Olá rapazes, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, no último episódio de Scarlet Nexus tivemos aí uma tragédia, um dos nossos foi transformado em uma criatura e levantou algumas suspeitas, mas como as ordens foram de quem souber sobre o assunto não fala nada, nós partimos para mais uma missão aparentemente tranquila, numa ponte, uma rodovia na verdade abandonada e será mesmo que a história vai ficar por debaixo dos panos? O que a gente vai conferir, então prepara uma bebida e um petisco, chama os amigos e bora se divertir. Então, terminamos assim nosso interlúdio e agora bora para a próxima missão. Fase 3, Realidade Invertida É, aqui o sistema é bruto. Fase 3, Realidade Invertida É, aqui eu acho que o sistema é bruto, então eu estou feliz por esse desploiamento. Desculpa, todos estão esperando. O que é isso? Você está voltando, Nagi. Não se apressa muito forte. Eu não vou. Hum... Ok, então. Essas ordens são do M. General Karen. Outros são contados por uma camada Kunada. Hum. Então basicamente nossas missões, nosso dia-a-dia vai continuar? Se você quer dizer minhas ferramentas, eu estou bem. Bom dia-a-dia. Mas ela é definitivamente viva e nós podemos mudar ela de volta. Ela é uma outra? Você está sentindo bem? Fizendo alguma coisa com a cabeça dele. Por isso que ninguém falou pra ele ficar calado. Ele não ficou calado e apagaram a memória dele. Certeza. Tem treta aí. Certeza. Esse daí é o WhatsApp da equipe. Vou achar sua flor preferida, não se preocupe. Pode trocar uma pista no meu diário de observação. Respondi. Caraca, eles já respondem assim. Vamos subir. Nossa, caraca, tem um monte de coisa aqui. Durante o interlúdio. Ah, essa daqui é uma mensagem de... Como fala? Estou no próximo interlúdio. Ah, tem umas mensagens também que a gente tem que ficar verificando. Porque elas aumentam o relacionamento. Mas não aumenta o relacionamento dentro das pessoas que estão no nosso grupo. Aumenta nos outros também. Em forma de mensagem. Então, caraca, mas... A gente vai assim... Viajar, hein? Rodovia Kunadi. Saída de sua. Então, bora lá. Para a rodovia Kunadi. Aproveitando que eu estou com a minha. Bola um estilo de famosa. Eu tenho certeza que você conhece. Mas se uma outra avaliação foi lançada, isso significa que há bastante um deles ali. Vai ser um longo dia. Use sua cabeça e não se faça. Hoje o forecastle chama para outros. Há outras forças ao dia. Uhum. Ah, é o lugar do... do treinamento. Ah, tá zoando comigo? Caraca, o professor não tem equilíbrio não, na vida? Vamos dizer equilibrado? Se o seu corpo começa a ferrar o fogo, isso vai derrubar sua saúde. Então, tenha cuidado. Hum. Eita preola. Pegamos mais coisa. Ecologia da criatura. Isso daqui depois vai ser importante para a gente caraftar coisa. Aqui vamos. Aqui vamos. Uhum. 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 Vamos. Então vamos concentrar em um, depois vamos concentrar na outra. Uhum. level 16 já foi daquele tenso. A gente tava level o que? Tava level 12? Esqueci de usar seu poder, desculpa. Tô no menos isso é mais útil do que o... Não, vai, o invisibilidade é situacional, vai. Invisibilidade é situacional, o do outro menininho consegue ver coisa, é situacional também. Meu Deus, esse cara não tem equilíbrio na vida dele. Ah, agora sim. Ah, qualquer batidinha os caras já dão, como fala? Qualquer batidinha os caras já dão... Peraí, onde é que a gente tá indo? Todo mundo pensa que ela morreu mesmo. E o outro que sabe da verdade agora acha realmente que ela morreu. Ela vai sem liberar a Alcura. Vamos brincar um pouquinho... Com o fogo todo. Oh, meu caraca! Meu Deus! Aê! 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 Pô, a mecânica tá divertida, vai... Tá muito divertida a mecânica. Tá meio desesperadora, mas... Eita preula. Ah Que susto, eu pensei que era em mim Não Meu Deus Que que eu fiz? Aliado confiável Beleza, obrigado pela conquista Aê Nossa, é um figo dentro? Gente, é um figo dentro Essa criatura é muito estranha Sim, é um figo E... Fica bonitinho Eu vou salvar Tem alguma coisa na loja de novo? Olha, novos produtos foram adicionados Que bom Vamos lá Item de batalha Geo de cura pequeno Ah, esse geo de cura pequeno é pra todos Vou pegar cinco Armas Trinta e quatro Qual que a gente tem no poiso? Pera aí Pera aí Pera aí que eu não lembro Qual que a gente tá com o nosso personagem Nosso personagem, se não me engano Meio equipamentos O nosso equipamento tá Ataque trinta e quatro Ah, agora a gente tem Primeiramente o poder consideravelmente barato Aumenta levemente o poder do usuário E temos mais um Não, a gente não tem plugin Então assim, trinta e quatro de força Beleza Então vamos ver agora um Uma arma Ah, as armas são todas trinta e quatro De força, não tem nenhuma Mas, mas Tem plugin Campo de força Modelo dois Campo de força Modelo dois Amplificador de poder Modelo dois Hum Então sim E Amplificador de poder Amplificador de campo de força Eu vou colocar Amplificador de poder Supramento de vida Aumentar um pouquinho a vida Mais escudo Eu vou aumentar um pouquinho a vida Então poder dois Hum Esse daqui já tem já um Momento aí de De vida a mais E Ah, tem uns visual aqui Loido Vocês não querem visual? Então Opa Só salvar porque eu fiz um monte de comprinha Tem que fazer as comprinhas antes de salvar Que bom Então Bora Tem que ter Paraca! Eita, freula! O bicho! Pô, meu filho! Vamo lá! Ops, chato! O bicho é chato! Caraca! Não morre, não! O bicho é chato! Vamo lá! O bicho é chato! O bicho é chato! Eles dizem que há corpos mortos escutados dentro do árvore de brilho de brilho de brilho de brilho de brilho de brilho. Quanto corpos e quanto tempo custa para ele ficar tão grande. Não vejo nada escutado. Eu estava tentando assar eles. Credo! Meu Deus! Caraca, que da hora! Caraca, que da hora! Muito louco, ó! Oh, meu filho, levanta aí! Caraca, que da hora! 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 E aí E aí E aí e batei nele não esse negócio do ônibus foi demais e como não E aí Bem vou matar o fico mano um figo mesmo é realmente um figo Nem exigir criatura E aí 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 Vou pegar aqueles itens ali. Opa. Vamos salvar. Opa. 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 A área muito aberta. A área aberta não. Ainda mais um cutscene. Isso é onde os outros foram antecipados, certo? Nós passamos em algum lugar aqui. Não, se isso fosse a área antecipada, deveria estar com os outros. Wataru, há outros em torno de nós? Isso não parece o certo lugar. Talvez há algum erro. A conexão também é muito claro. Eu estou procurando o outro report. Opa. 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 o que tá acontecendo? nível cinquenta mano, não tem nem como, tem nem como enfrentar, acho que é feito pra você perder mesmo é feito pra perder mesmo, ele é nível cinquenta ou não, não então tem alguma coisa errada assim, ele é nível cinquenta ele é nível cinquenta, tem alguma coisa muito muito errada oh nossa, não tem nem como alguma coisa errada, tem alguma coisa muito errada é uma coisa muito muito errada era pra aguentar até esse momento, agora entendi então é diferente dessa vez, entendi mas eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo meu deus vamos parar lá na pqp isso é eu preciso encontrar alguém o que tá acontecendo? o que tá acontecendo? eu não entendo nada disso essa empresa a empresa tá por trás disso, tem alguma coisa né, tem algum complô no meio vai rolar vai rolar alguma guerra civil vai rolar alguma guerra civil vai rolar alguma guerra civil eu não acredito que a força da defesa nacional eu não acredito que a força da defesa nacional nos atingiu eu não acredito que a gente escondeu as ampolas o Major General Karin está aqui seria inteligente não chegar perto dele meu deus você vai ficar no chão? guarda vou pegar essa daqui e bora lá a gente precisa Avançar Assim vai mais rápido Nossa, ele foi arremessado pra cá Ele tá começando a se lembrar Eu te entendo a minha fé A Nui Muka Fshh Avançar 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 Minha cabeça Fizeram Alguma lavagem de cerebro Você está ok? Yuito Avança Avançar 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 Vou sair Avançar Eu Avançar O que está acontecendo? Você conhece, Kasane? Tudo bem! Eu explico depois. Faça o seu melhor para sobreviver. Nossa! Ok, usa isso! Ei, aqui vamos! Com o poder dela, a minha LSNS se amplia e eu não gasto. Com o poder dela, a minha LSNS se amplia e eu não gasto. Isso não é nada! Isso não é nada! Aqui nós vamos! Opa! Poder de observação. Caraca, fiz uma equipe perfeita. Estou bem surgida 20 vezes. Obrigado! Fale! Fale! Nossa! Ah, entendi. Tchau! Fale! Fale! Vamos lá! Esse ataque funcionou. Isso deve ser um lugar ruim. Nossa! Essa nível 21 está mais fácil com aquele boss. Ai! Ai! Esse ataque funcionou. Vamos lá! Vamos lá! Não é? Não! Vamos lá! Vamos ao redação! Obrigada. Ah, tá zoando comigo. Ah, tá zoando que ele não... Porra, ele apelou agora, hein? Ele apelou agora. Vamo lá de novo. Ele apelou muito, é porque ele me derrubou e ficou atacando. Hum, mas vamo lá. Vamo que vamo. Hum... 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 Vamos regrupar agora! Vamos regrupar! Não, não se dizemos o chato. Pô, gostei disso. Gostei muito disso. Pra cá. Eu posso fazer isso. Vamos manter isso. Sim. 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 É o chato. É o chatoide. Kasane. Obrigada. Você nos salvou. Oh. Você está bem? Uh... Sim. O que? Você se sentiu enfermo? Você está realmente fora. Não se preocupe. Eu estou bem. De qualquer forma, vamos para o Karin. Vamos para ele? Podemos matar ele? Não. Ele não é nosso inimigo. Mas ele nos atacou. Não. Eu descobriu sobre Naomi. É... Hum... Hum... Não está ondito. Eu vou dispostar de você. Nagi! Agora eu entendo. Nagi, você... Bish 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 Fizeram alguma coisa com ele E caraca Meu Deus Meu Deus Eu não vou morrer tão facil, Nagi Eita Meu Deus Não, tá acontecendo tanta desgraça uma atrás da outra que eu não consigo nem opinar Morreu todo mundo Não, vai todo mundo pra um sei lá onde Não, vai todo mundo pra um sei lá Não, vai todo mundo pra um sei lá Não, vai todo mundo pra um sei lá Nossa Só os dois foram O que é esse lugar? O que é isso? O que é isso? Ele foi morto por alguém O que é isso? O que é isso? Eu vi isso em um sonho Tá muito viagem isso, sério Eu juro que eu tô tentando entender Mas O que é que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não se lembra? Depois que fomos atingidos pelo Major General Karin, houve um grande esclarecimento aqui. Eu não percebi nada. Deve ter sido enquanto eu estava inconsciente. Olhe aquele céu. O que é isso? Meu Deus! Há algum tipo de anomalia gravitacional acontecendo lá. Nosso amigo OSF se derrubou com o debris. Eu projeitou minha vista dentro, mas não consegui ver nada. É perigoso chegar perto. Também, o fogo está se espalhando assim. Nós não conseguiremos se deixar agora. Ok. Gemma, vamos chamar uma truque agora. Vamos sair daqui para melhorar a situação. Ok. Espera. O que é o corpo do Capitão Seto? Não podemos simplesmente deixar ele aqui. Eu o carrego. Vamos para a nossa escala agora. Todos, me seguem. Do nada sem pluf. Hummm. Do nada sem pluf. Eu me pergunto se o Kasane está bem. E o que é com aquela imagem que eu vi? O que foi isso? Eu comprei o freezer no meio da casa da porta e coloquei o corpo do Ceto. Do nada sem pluf. Obrigado por lhe levar, Gemma. Não se esqueça. Primeiro, Naomi. E o Capitão. Eu sabia que estar na OSF era muito perigoso. Mas isso? Sim. Você está certo. Todo esse conflito. Você também estava envolvido nesse conflito, Gemma. Uhum. O que está acontecendo? Me diga, se você sabe. Como as coisas acabaram assim? É o que a gente quer saber. É o que o General Karin está fazendo. Ele disse que o governo do Himuka está tentando criar uma sociedade controlada, centralizada no capital do Suho. Isso é consistente com o que eu vi e ouvi. Uma sociedade controlada? Uma sociedade? O que isso significa? Por exemplo, 90% de todos os psionicos serão draftados para a OSF com o direito de refugio. O draft usa os resultados do ano de saúde, que também não podemos refugiar. Há várias camadas de surveillance no estado. Não muitas pessoas conhecem isso. Mas as camadas também são equipadas com a recording de sombra. Então eles encontram e arrestam dissidências. No regime novo Himuka, é apenas o topo do iceberg. Isto é um segredo aberto. Mas há alguns na OSF que, de repente, passam mudanças em sua personalidade. Eles estavam todos críticos do regime. Então o rumo é que suas mentes foram manipuladas. Manipuladas a mente? Isso pode ser o que aconteceu. O Major General Karin disse que ele ia parar esse controle das pessoas e que ele ia expelar as crianças do governo da OSF. O governo da OSF? Isso é por isso que ele atacou o Capitão Seto? Sim. Ele disse que Seto estava fazendo parte do governo da personalidade de reabilitação. Ele mostrou-me a evidência, mas ainda não podia acreditar. É por isso que eu confrontei a Seto, para que eu pudesse falar com ele. Capitão Seto? Não. Ele disse que ele estava tentando manter Nagi com nós. Capitão Seto não teria feito isso. Isso não é quem nós somos. Espere, Sugumi. Gammon também conhece isso. A evidência que ele viu foi tão convencente. Sim. Mas não parece que Seto estava envolvido no plano do governo. E aí, tem um caixão estranho no céu, e um caixão, depois que você foi atacado pelo Major General Karin. Isso não foi normal. Percebo que犟istas foram escutadas no entanto. Então ele não devem as plan das balas contra uma reabilitação. Isso me fez fazer demanda também. Talor eleionado, por que a gente conta a reglação? Isso não é simples familiar. Há tepedida. Sim. Você pode acertar isso? Não. Eu não posso. Mas se ele se desculpe eu consigo ver isso em algum momento. Sim. Deve ter sido mais cuidado. A verdade é que deixei minha indignação a seu melhor. Sério? Sério? Eu também dou uma resposta ao Seto. Oh, é demasiado tarde. Desculpa, acertado. Ok, restarmos um pouco e vamos para o Suo. Ahn... A gente consegue falar com ela. Fortalecer a amizade. Um ponto de encontro. Hum... Quando eu era um cadete, eu pensava que lutar no OSF como crianças do Estado significaria fazer bem. Eu derrotaria os inimigos como parte do OSF heróico. Mas as coisas realmente não são tão simples. Todos tinham seus próprios motivos. Eu nunca imaginei que o OSF estaria lutar com os outros. O que é o direito de fazer? É algo que eu realmente preciso sentar e pensar sobre. Mas eu não sei. Você está certo. Eu também acho que não é fácil sobre isso. Mesmo... Eu acho que é melhor tomar ação do que deixar a preocupação. Você tem uma atitude tão positiva. Eu acho que é melhor que ter uma guerra civil dentro do OSF. Do OSF. Do OSF. Um... 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 Você não vai se arrumar quando você não confide em pessoas. Então, se preocupe para falar comigo ou alguém mais quando você precisa. Eu tenho certeza que vamos poder ajudar você de alguma forma. Sim, eu quero dizer, conversar com você ajudou. Bem, eu vou voltar para a casa. Ok, até mais. Obrigado por ouvir. Parece que ainda há algo na sua mente, mas pelo menos ela gostou um pouco. Será que já deu uma melhoreada aí? Por enquanto não. Ela já foi. Essa daqui só dá para falar. Essa daqui... Sair, ou seja. Nossa missão já foi. Eu quero ver agora... As mensagens. Entendeu a ideia errada. Será que a gente consegue essa daqui ainda? Episódio de relação. Sim, bora lá. E vai que a gente precisa dela também. Então vamos ver. O que é isso? Eu acho difícil acreditar que você precisa falar comigo sobre algo. Primeiro, eu quero que você olhe para isso. O menu? Ok. O novo festival de menu. Acabou nossas grandes partes dentro do limite de tempo e a sua comida é gratuita. Também recebe um caso de sota. Espera, você não me pediu fazer isso? Eu claro que estou. Você comece e eu obtenho o sota. Não se preocupe, se você não conseguir tudo, eu peguei com o meal. Isso é o que você queria falar sobre? Eu não sei se eu estou a pena. Nossa! Olha o que ela está pedindo. Eu não acho... Não se preocupe, eu já fiz uma. Você já planejou tudo. Eu acho que eu ia sentir mal cancelando elas agora. Ok, eu vou tentar. Meu Deus do céu... Oh, eu estou tão foda. Nossa, até rotou. Isso foi muito comida. Você não me deixou. Nossa, que legal. Tipo, ela mantém a dieta dela e ferra com os outros. Para ela ganhar o refrigerante. Não, não tem mais comida. Eu sei. Você pode vir ajustar o S.A.S. com a mim agora? Você quer que eu ajustar o seu S.A.S.? Eu ouvi que você está muito bom com isso. Eu quero dizer... Eu não vou te atingir ou nada. Algo que eu estou a sentir. S.A.S. com a que eu estou a sentir. Ok, ok. É por isso. Por que eu te dou por me ajudar a conseguir o que eu quero. Digo a S.A.S.? Você deve realmente conhecer S.A.S. Não vejo por que não pudemos fazer as ajustações de SAS depois. Essa foi uma oportunidade para te olhar. E eu queria fazer isso de pronto possível. Eu não quero entrar em problemas com o SAS durante a batalha. E não está causando problemas para todos. Você não deveria ser mais preocupado com sua própria survival? Parece que você não prioriza sua própria vida. Eu acho que você poderia dizer isso. Você não estava nem conhecido disso? Certo. Outro um destinado para uma morte rápida. Deve estar deixando descer um pouco mais. Temos que descer um pouco. Descer um pouco? Não, eu não podia. É importante que você possa facilitar. Talvez que a empresa de descanso vai aumentar sua produtividade. Em outras palavras, o que você vai trabalhar é a recomendação racional. O que acontece com você? Vocês têm horários para fazer isso. Não, eu não sei. Você é tão sério. Você é divertido viver assim? Eu não posso ajudar. Isso é apenas o jeito que eu estou. Eu conheço alguém apenas como você. Eu me sinto muito desculpa por você. Quem mais é como eu? Ok, terminamos. O centro de apoio do RSG está fechado para o dia. Por favor, contacte nos novamente durante a nossa jornada de negócios. Hã? Hã? Isso foi rápido. Obrigada. Agora estamos até hoje. Isso significa que eu posso aproveitar a minha soda gratuito. Também, não trabalhe demais. Até mais. Até mais. Ah. Pois é. Aliás, temos mais mensagens? Não, não temos mais mensagens não. Ah. Não, não. Não, não. Não. É só mais mensagens dela mesmo. Bim. 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 Com isso a gente termina mais um. Mais uma partezinha Pois é Tudo aconteceu Tudo mudou E a gente entra tentando Entender o que que tá acontecendo Espero que nos próximos episódios A gente saiba exatamente o que que tá acontecendo Espero que tá tendo uma rebelião Ou não, ou sim Mas enfim Se você gostou deixa aquele comentário E aquele curtir, se inscreve no canal se não for inscrito ainda E ativa o sininho Para as próximas notificações Compartilha com os amigos que é muito importante E muito obrigado Até o próximo E aí E aí E aí Obrigado.